Pessoal, tudo bom? Rogério da Éden aqui da cidade de São Paulo, rapidinho vídeo, bem objetivo, pra você que acompanha meu trabalho pelo YouTube, Instagram ou Facebook. A partir de agora, eu estou padronizando o tamanho dos aquários e dos móveis também. Vê o vídeo aí, rapidinho, bem objetivo. A caixa de vidro, pessoal, tem 85 centímetros de comprimento, largura de 45 centímetros e altura de 40 centímetros. Detalhe aqui, lapidação 45 graus, detalhezinho do acabamento dos aquários, fica show de bola a caixa de vidro. O frontal é o Extra Clear, as laterais, a base, no vidro convencional. Os aquários eu mesmo monto aqui na lojinha e concedo garantia de 5 anos contra vazamentos. O trabalho que eu realizo aqui é um trabalho artesanal, peça por peça, sem pressa nenhuma. E um detalhezinho ali, travamento inferior pra maior segurança da caixa de vidro. Um outro detalhe aqui, pessoal, eu uso EVA na base de cada caixa de vidro. Eu não uso isopor, porque pra mim, isopor é algo mais que ultrapassado. Outro detalhe aqui, eu realizo a colagem das caixas de vidro com silicone preto. Vamos agora pro móvel, pessoal, de excelente qualidade, resistência e acabamento. Vê aí. O móvel, pessoal, é de excelente qualidade. Todos eles montados em compensado naval. Fórmica preta externa, na parte interna, fórmica branca, como você vê no vídeo aí. O acabamento do móvel impecável, super resistente, possui um sistema de pezinho nivelador. De repente o piso da tua casa é desnivelado, é só efetuar a regulagem dos pezinhos, pra que fique tudo de forma linear aí na tua casa. observa aí, ó, o vão totalmente livre, amortecedor nas portas, acabamento do móvel excepcional, pessoal. Show de bola! Antes de finalizar o vídeo, pessoal, esse conjunto é do nosso amigo Tiago, aqui da cidade de São Paulo, junto com o sistema de iluminação LED NemoLight. Você acha que isso aqui é um absurdo? O custo é algo fora da realidade? Faz uma gentileza. Leia as informações que estão constantes aí na descrição do vídeo. Você vai ver, eu trabalho com valores justos e acessíveis. O meu foco é a qualidade, porém com valores justos e acessíveis. Leia aí na descrição do vídeo. Valor da caixa de vidro e com o móvel. Leia aí. Você vai ver duas opções. O aquário com frontal extra clear, ou se você preferir, o aquário com vidro convencional. Você que está pelo YouTube, se de repente você gostou do vídeo, dá o joinha, me ajuda aí, faz a inscrição no canal. Indiferente, se você gostou ou não, tecla a tua crítica construtiva. Você que está pelo Facebook e pelo Instagram da mesma forma. Se for possível, dá o joinha no vídeo, tecla a tua crítica construtiva. E leia aí na descrição do vídeo, todos os detalhes, valores justos e acessíveis. Um abraço. Tchau. Tchau.